Boa tarde. Encerrou hoje em Tabatinga o Amazon Log 2017. Exercício logístico comandado pelo Exército Brasileiro, com participação de militares de outros países da América Latina. Oportunidade para testar a capacidade dos instrumentos utilizados em missões no ambiente de selva para ajuda humanitária. Pelo ar, aeronaves davam suporte. Também por terra e na água, militares empenhados em simulações de resgate com as mesmas dificuldades reais para atuação na selva. Nessas embarcações, estavam habitantes de uma ilha nos arredores de Letícia, na Colômbia, vítimas na simulação de uma grande inundação. Esse major do Exército colombiano reforçou que o emprego de um helicóptero como esse pode aumentar as chances de sobrevida a uma vítima que inspira cuidados especiais. Se utiliza uma aeronave para acelerar o tempo de evacuação. Então, o treinamento é básico e é um dos pilares para a realização das operações de aviação. Aeronaves militares também podem chegar em áreas remotas com alimentos, água potável e remédios, como por exemplo, um modelo da Força Aérea Brasileira, que já foi vistoriado pela Organização das Ações Unidas ONU para emprego em missões de paz, simulou um lançamento de carga de vacinas. O C-105 Amazonas é capaz de realizar missões de transporte tático e logístico, lançamento de paraquedistas, cargas e evacuação médica. Devido à versatilidade do avião, também é possível realizar missões de busca e salvamento. O Amazonlog 2017 Treinamento Logístico Militar, com foco na execução de ações de ajuda humanitária em caso de acidentes e catástrofes naturais, revelou a capacidade de instrumentos utilizados em missões de países sul-americanos. Tropas do Brasil, Colômbia e Peru na fronteira amazônica foram mobilizadas para o evento inédito na América do Sul. Os exercícios reforçaram estratégias de socorro às populações e apoio a efetivos militares em meio a rios e florestas. Para acompanhar as atividades, observadores de diversos países chegaram até Tabatinga, no Amazonas, cidade brasileira encravada na floresta, distante 1.110 quilômetros da capital Manaus. Esse capitão de mar e guerra, representante da Alemanha, se impressionou com os cenários reais do exercício de simulação. Na Alemanha, nós não temos essas situações que aparecem agora aqui. Mas para nós, observadores, é bem interessante ver como a gente trabalha em conjunto. Na selva, a sobrevivência é o maior desafio, dificuldades já bem conhecidas por esses militares brasileiros. Que o façamos com dignidade! Que o façamos com dignidade! Emereçamos a vitória! Emereçamos a vitória! Selva! Selva! E apesar da grande mobilização das tropas brasileiras nesse exercício aqui no Amazonas, o Amazonlog não só recebeu elogios, ele também foi criticado por ameaçar a soberania nacional, já que colocou em território brasileiro militares de outros países, como os Estados Unidos. A participação de países fora da América do Sul, principalmente os Estados Unidos, no treinamento militar na Amazônia, rendeu críticas de políticos de esquerda e foram rebatidas pelo Exército Brasileiro. Para o comandante logístico, general Teófilo, pura teoria da conspiração. Os Estados Unidos tem uma expertise muito grande no que se refere em calamidades e ajuda humanitária. Só de furacões ele teve agora os quatro e rapidamente se reconstrói. Para nenhum outro setor ninguém descobre que nós estamos num mundo globalizado. Mas se eu trouxer na Amazônia para mostrar ao mundo que nós queremos melhorar a situação do ribeirinho, do caboclo e do indígena, aí vem gente dizer que eu estou querendo abrir para o americano. Neste fim de semana, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, esteve em Tabatinga para acompanhar as atividades do exercício logístico multinacional e também foi questionado se não haveria risco à soberania nacional. Por que só os Estados Unidos que vêm aqui colaborar conosco são o problema? Isso é uma visão míope, isso é uma visão estreita e, sobretudo, é uma visão de total desconhecimento. O ministro também reforçou a importância da realização desse evento no Brasil. Porque nós temos que dar as mãos quando se trata de atender a populações e aí não interessa a bandeira, não interessa a nação. A ação humanitária é uma ação a favor da humanidade e não necessariamente preocupada se é desse ou daquele país. Esse pesquisador e professor da Fundação Getúlio Vargas, que tem entre os temas de estudo a atuação de militares nas áreas de fronteira, observou alguns pontos. Eu entendo um pouco da preocupação, por conta de todo um histórico que existe, passado, porém, eu acho que é o momento de a gente começar a rever essas questões e começar a pensar de maneira diferente. É, inclusive, uma oportunidade do Exército Brasileiro se internacionalizar, no sentido de mostrar para essas outras nações o que ele é capaz de fazer. Então, nesse sentido, eu acho importante sim ter essas outras nações aqui. O general do Exército peruano também avaliou o exercício de simulação na selva amazônica. Um éxito total, pois a operação ha logrado o objetivo que tenía. Esperemos que esto se replique en los próximos años. A partir das atividades, será feita a produção de relatórios e encaminhamentos. Candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio realizaram a última prova neste domingo em todo o Brasil. No Amazonas, 42,9% dos inscritos não realizaram as provas. A maior abstenção registrada no país. Neste segundo domingo de prova, muitos candidatos chegaram cedo. Vendedores ambulantes aproveitaram o domingo para ganhar um dinheiro a mais. Nas ruas, os agentes de trânsito atuaram em várias vias da cidade para garantir a segurança dos candidatos e a fluidez no trânsito. Pouco antes de fechar os portões, uma forte chuva apressou os candidatos. Eles tiveram que correr para chegar a tempo. Muita chuva, correndo para fazer a prova. Às 11 horas, os portões estavam fechando e ainda teve gente que conseguiu entrar. Pelo menos nesta instituição do centro de Manaus, não teve nenhum candidato que ficou do lado de fora. Neste último domingo, foram aplicadas provas das áreas de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Os candidatos tiveram uma hora a menos para terminarem as provas em comparação com a primeira. Eu pretendo cursar administração, assim, para fazer uma boa administração, a pessoa tem que se esforçar também. Tenho expectativa realmente que vai dar tudo certo, com certeza. Pelo que eu estou vendo nos anteriores para esse, então eu estou muito confiante. O Enem 2017 foi o primeiro a ser aplicado em dois domingos consecutivos. Aqui no Amazonas, 165.077 candidatos se inscreveram para as provas, mas apenas 100.202 continuaram no exame. Dados do Inep apontam que quase 43% dos candidatos não realizaram as provas nos dois dias. A maior abstenção registrada em todo o Brasil. E o gabarito oficial do Enem 2017 vai ser divulgado na quinta-feira, dia 16 de novembro, no site do Inep. O setor de hotelaria no Amazonas registra redução no número de hospedagens. E para sair dessa situação incômoda, muitas redes de hotéis buscam alternativas para manter o faturamento. Além dos confortáveis quartos, recepção e área da piscina, os hotéis também estão aumentando as opções de lazer e eventos. Só neste hotel, na zona sul de Manaus, os hóspedes também podem aproveitar o campo de futebol e a quadra de tênis. Esses são tipos de serviços para chamar a atenção dos clientes. Só que o foco maior nos hotéis ultimamente são os eventos sociais e corporativos. Isso por conta da baixa procura em hospedagens. O setor de hotelaria no Amazonas está diversificando a atratividade para manter os serviços. De janeiro a setembro deste ano, as hospedagens na região tiveram uma média de 28,6%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Amazonas. O número está abaixo do índice desejado pela categoria. É por isso que o setor tem buscado alternativas para reduzir os impactos negativos. A grande tendência, realmente, para cobrir esse vácuo que nós temos hoje de apartamento, essa grande oferta que nós temos, é o segmento de eventos. Então, tem já sido feito um trabalho junto com a Secretaria de Turismo de fazer captação de eventos futuros para essa região. A categoria afirma que a procura por hospedagens vem caindo desde 2014, quando houve a Copa do Mundo do Brasil. Desde 2014, nós estamos sofrendo com essa crise econômica todinha, crise política, corrupção, violência, zica, uma série de coisas. E o turismo internacional foi muito afetado com isso, principalmente pela violência e essa onda de zica que passou no país. E nós aqui, que nós tínhamos uma ocupação praticamente mais a negócio, fomos bastante afetados. Quem trabalha no setor diz que os eventos têm salvado a crise no setor hoteleiro. Os eventos corporativos, principalmente, eles ainda são grande maioria, mas estamos entrando também nos eventos sociais. Então, a gente está tendo casamentos, festas de 15 anos. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 27 e 33 graus. Em Parintins, a previsão é de tempo ensolarado, onde as temperaturas variam entre 27 e 36 graus. Em Apuí, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, com mínima de 26 e a máxima de 32 graus. A mesma previsão para o município de Anuri, onde as temperaturas variam entre 26 e 33 graus. O pesquisador do INPA desenvolve técnica de conservação de alimentos que modifica a atmosfera da embalagem e aumenta o tempo de vida útil do produto em até 45 dias. A embalagem está em processo de patente para poder ser oferecida no mercado. O projeto preparo de pratos pronto para o consumo à base de pescado embalados sob atmosfera modificada nasceu há mais de um ano, durante a tese de mestrado do Marcondes. A ideia inovadora surgiu com necessidade de aumentar o tempo de vida útil dos alimentos, de 7 para 45 dias. A elaboração da embalagem especial foi desenvolvida através de gases específicos. O teste feito no Pirarucu comprovou a eficácia do produto, que é embalado com filme em 5 camadas. Recebe oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. E após 20 segundos, a uma temperatura especial, fica pronta para comercialização. Os gases, eles, sozinhos, vamos dizer assim, eles não têm tanta eficiência, né? Agora, quando combinar e quando eles compõem uma mistura, aí eles começam a ser eficazes. Porque cada tipo de gás, tanto oxigênio, nitrogênio, como gás carbônico, eles vão reagir de forma diferente nos determinados produtos que compõem aquela embalagem. Então, o gás carbônico vai ter uma função, o oxigênio vai ter outra, e o nitrogênio uma outra função. O estudo também teve o mesmo resultado com carne de peixe de mar e com combinação de vegetais. O que fortaleceu para que o projeto tivesse apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, e a Fundação Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras, CERT. Com o trabalho concluído, falta agora um selo para que possa ser comercializado no mercado. Uma empresa, primando por essa segurança nos alimentos, ela está se capacitando para ter o selo do CIE, que é o Sistema de Inspeção Estadual, na qual vai dar a ela, a empresa, a possibilidade de colocar toda essa gama de produtos que são desenvolvidos na pesquisa do INPA no mercado. Marcondes fez uma pesquisa de mercado e a aceitação tem sido boa. Nós já fizemos um levantamento, o produto é aceito, fizemos testes sensoriais com pessoas que são treinadas, chamamos de panelistas, treinados tanto para consumir esse tipo de produto como panelistas não treinados, ou seja, pessoas que não têm o hábito desse tipo de alimento e ambos tiveram uma boa aceitação. O preço de mercado pode custar, em média, R$ 9,90. Já com a patente quase consolidada, falta investidor para a fabricação em grande escala. O que necessita, nesse momento, é exatamente aquela fase do investidor que com certeza vai ter o seu dinheiro de retorno, se ele acreditar na nossa ideia e poder nos auxiliar com a colocação de recursos na empresa para nós colocarmos essa linha de produtos no mercado, tanto regional como, quem sabe, no nacional. Polícia civil apreende 60 quilos de drogas e prende homens acusados de tráfico de entorpecentes em Manaus. Mulher é presa após torturar filho de 4 anos em Presidente Figueiredo e policiais militares prendem trio acusado de pirataria nos rios da região. Acompanhe agora as principais notícias de polícia desde o fim de semana. O pedreiro Arsênio Cavalcante Salino, de 43 anos, e o colombiano Reino Vagas, de 27 anos, foram presos neste sábado pela equipe do Denarque em uma embarcação no porto de Manaus. Com a dupla, foram apreendidos 60 quilos de drogas entre cocaína e maconha. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o crime. Uma criança de 4 anos precisou de tratamento no hospital em Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus, depois de ser torturado pela mãe. A mulher de 27 anos foi presa e o menor ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar e da Secretaria de Ação Social do município. Denúncia anônima leva à prisão de 4 homens na noite deste domingo. Com eles, a polícia apreendeu 9 quilos de maconha do tipo skunk. O quarteto foi encaminhado para audiência de custódia. Trio acusado de pirataria nos rios da região é preso pela polícia militar no município de Tapauá. Os homens foram detidos em flagrante na manhã desta segunda-feira. Com o bando, foi apreendido um revólver calibre .32 e uma espingarda calibre .26. Agora o esporte. O Iranduba é hepta campeão amazonense de futebol feminino. O Hulk da Amazônia chegou a esse feito após um empate em 1x1 com o 3B na Arena da Amazônia. O duelo entre Iranduba e 3B se tornou o maior clássico do futebol feminino do Amazonas. Os dois times têm estilos parecidos e nesse sábado entraram em campo para brigar pelo título de 2017. E a disputa começou acirrada. Logo aos três minutos de jogo, Renata foi derrubada na área e o árbitro Antônio Carlos Pequeno marcou o pênalti. A capitã do Iranduba, Jenny, abriu o placar. O 3B tentava segurar a pressão do Hulk da Amazônia a qualquer jeito. O time do bairro de Aparecida tentava igualar o placar dos chutes de longe. No segundo tempo, o time de Sorriso e Companhia voltou mais ofensivo e buscava o empate. Mas o 3B só conseguiu o que queria no finalzinho do jogo. Bola na mão dentro da área e pênalti. A artilheira Carla foi lá e marcou o décimo terceiro gol dela na temporada. O Iranduba, que teve o melhor aproveitamento na primeira fase, jogava apenas pelo empate. Com o placar em 1x1, o Hulk da Amazônia se consagrou pela sétima vez campeão amazonense. Nós jogamos futebol, assim também como o 3B. Essa questão do regulamento foi só no final da partida que prevaleceu. Conquistei já o torneio de Manaus aqui, agora o campeonato amazonense. Então estou muito feliz e feliz por ter dado título para a torcida do Iranduba. Apesar do resultado, o 3B termina o campeonato amazonense invicto e foi o único time que não perdeu nenhuma partida nesse torneio. Só não teve o resultado favorável pela perda de pontos no STJD. Contudo, o time do bairro de Aparecida também fez festa na arena. Tanto o 3B quanto o Iranduba garantem vaga para disputar o campeonato brasileiro no ano que vem para mostrar mais uma vez que o futebol feminino do Amazonas está em alta. O que é o campeão? O que é o campeão? O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Bande Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Bande. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil.